Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, o correto é entre eu e você ou entre mim e ti? Depois da preposição entre, a gente deve sempre usar o pronome oblíquo. Então a gente vai usar entre mim e ti só via amizade. A gente não usa o pronome reto, então não é correto dizer entre eu e você. Então relembrando, o correto depois da preposição entre é usar o pronome oblíquo. Então entre mim e ti. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, é muito importante para a gente divulgar esse trabalho para outras pessoas. Não esquece de clicar no sininho para você receber o aviso dos próximos vídeos. Se tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.